A Polícia Militar registrou na tarde dessa terça-feira uma tentativa de homicídio no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, dois homens estavam em uma unidade de prevenção à criminalidade, quando começaram a se desentender. A discussão avançou para a rua e, conforme a polícia, um dos homens atirou contra o outro. É, deixa eu chamar o Ivan Duarte para contar detalhes dessa ocorrência para a gente, Ivan. Bem no meio da rua, ali no bairro de Lourdes. Pois é, Nicomédias, uma situação extremamente embaraçosa essa, viu? Pensa bem, os dois homens estavam em uma unidade de prevenção à criminalidade, quando começaram a brigar. Um deles cumpre pena, né, incondicional, aliás, cumpre pena em liberdade condicional e vai até esse endereço para assinar um livro que confirme, né, a permanência dele na cidade. O caso aconteceu no bairro de Lourdes. De acordo com o boletim de ocorrência, veja bem a dinâmica de como tudo se passou, né? O suspeito de atirar contra o carro e tentar matar a vítima tem uma desavença com o irmão deste homem que foi alvo. A vítima aguardava um carro por aplicativo para voltar para casa depois de passar por esse procedimento de assinar o livro de presença. Quando percebeu que seria alvejado pelo suspeito, essa vítima se escondeu atrás desse carro que você vê na imagem. Os disparos de arma de fogo, três disparos, atingiram o veículo. Foram nos pneus, dois pneus e também na porta traseira esquerda. A execução só não foi consumada por um detalhe. A vítima fingiu que também estava armada e colocou a mão na cintura. Isso assustou o atirador. Depois, o suspeito subiu em uma moto, ele acionou um mototáxi e se mandou do local. As imagens do circuito interno de segurança que a polícia militar teve acesso comprovam a versão da vítima e também comprovam a versão de uma testemunha que presenciou toda a ação e relatou para os militares como tudo aconteceu. O suspeito, Nicomedes, dessa tentativa de homicídio, ele ainda não foi localizado e a polícia militar segue em rastreamento para tentar encontrá-lo. Se alguém tiver alguma denúncia, tiver alguma informação, aliás, pode denunciar através dos canais oficiais que são 181 e também 190. É o Disque Denúncia, está na tela aí. Para você que tiver alguma informação a respeito dessa tentativa de homicídio que aconteceu aqui no bairro de Lourdes, em Governador Valadares, pode denunciar. Mas a violência por todos os cantos, inclusive bem próximo ao centro da cidade, Nico. É, obrigado, Ivan. 181 está na tela, 190. Quem tiver informação, passar para as forças de segurança, né? É o duro você imaginar que a pessoa está para a rua fora andando armado, né? É, não está fácil, não.